Império do F1 Onde o desafio? Flamengo convocou a tropa e tomou a E na Ipoca, Talazena, Reliquia do Trembala Tropa do Bato, Passaná Granada na cintura E o fuzil na mão Faz bota na função rajada se vê alemão Faz bota na função rajada se vê alemão Bota o bico pro alto, nós é comando vermelho Tropa do Flamengo é só moleque bom de dedo Tropa do Bato é só moleque bom de dedo Chumac ensinou direito Bota o bico pro alto, nós é comando vermelho Tropa do Flamengo é só moleque bom de dedo Tropa do Bato é só moleque bom de dedo Chumac ensinou direito A relíquia do Chumac é a tropa do Flamengo, é a tropa do Bato O Leão que não pode ir, 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 ir Império do F O Flamengo convocou a tropa e tomou a E na Ipoca, Talazena, Reliquia do Trembala Tropa do Bato, Passaná Granada na cintura E o fuzil na mão Faz bota na função rajada se vê alemão Faz bota na função rajada se vê alemão Ha 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 Bico por alto, nóis é comando vermelho Tapa do Flamengo, é só moleque bom de dedo Tapa do Paco, é só moleque bom de dedo Schumack ensinou direito A relíquia do Schumack É a tapa do Flamengo, é a tapa do Paco Ele é o que não pode matar Muita gente cuidar de que eu ramo e o turo Ação e viagem